Reúna todo o povo, todo Israel, Monte Carmel. E qual será o desafio, Elias? Vocês invocam Baal e eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus. Aceitamos o desafio. Clamem mais alto! Mais alto, talvez não esteja escutando! Presta atenção, cheguem mais perto. Vão Senhor, Deus de Abraão, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Esse casamento será sua ruína, Acabe. Dispose a idólatra e será o pior rei que Israel já teve. Aceite seu pedido, soberano. Espero que compreenda a nossa fidelidade ao Deus de Israel. Sua fidelidade tem que ser ao rei de Israel e a sua futura rainha. Não esquecerei dessa afronta, profeta. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Baal e Acerá não deixarão que essa profecia seja cumprida. Em todo caso, mate o General Hannibal. Elias, a seca virá como você determinou. Saia daqui e vá para o lado oriental, junto ao ribeiro de Querid, fronteira ao Jordão. Não está nada fácil para o nosso povo. Uma pena mesmo. Me dói o coração. Agradando os deuses com esse casamento, seremos recompensados com chuva e fertilidade. Que somente Baal e Acerá podem proporcionar. O que quer? Sua autorização para derrubar os altares do Deus de Israel. Isso provocaria a ira do povo. Eu quero força, soldados! Isso! De agora em diante, todos devem adorar Baal e Acerá. Deus de Abraão! Isaac! Israel! Meu Deus! Mais uma vez, nos afastamos do Senhor! Perdoa-nos! Elias, vai e se apresente a Acabe. Reúna todo o povo. Todo Israel no Monte Carmel, para morrer em martírio. Você vai ver. Nos encontramos no Monte Carmel. Elias trouxe a praga, a seca, a miséria. Eu trouxe a solução. O alimento e a paz. Esse Elias é muito ousado. Odeio ele. Eu estou ansiosa para ver do que se trata esse espetáculo. E eu não vejo a hora de ver o tal profeta caído aos pés de Baal. Se Jezabel estivesse aqui, não permitiria essa perda de tempo. O que Elias está fazendo? Pela multidão que foi convocada. Coisa pequena, não sei não. Uma coisa certa. Ele foi muito corajoso. Eu quero só ver. Que Deus esteja com ele. Raquel, estou com medo. E se ele... Vamos confiar, Leia. Confiar é o que eu mais temos, Samira. O que o nosso Deus vai achar disso, Isaac? Estou apenas sendo sincero. Elias voltou mais convicto do que nunca. Esse tempo exilado só o fez mais forte. Espero que ele saiba o que está fazendo. Ou então... Não há outra opção, Jez. Ou já esqueceu quem está à frente de Elias. Acham que o rei Acabe virá mesmo? Eu creio que sim. Seria um ato de covardia, não vi? Vejam! O rei Acabe está chegando! O rei Acabe está chegando! O rei Acabe está chegando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. Só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450. Mas hoje, todos testemunharão que só há um Deus único. O Senhor dos exércitos de Israel. Não é verdade o que diz o profeta Elias. Baal e Aserá são tão ou mais poderosos do que esse Deus se lhe faça. Baal e Aserá trouxeram prosperidade para Israel. Impediram a guerra com a Síria. E só não estamos vivendo em tempos de fartura. Porque Elias, o profeta, praguejou contra nós e lançou a seca sobre as nossas terras. Elias é o inimigo de Israel. Elias está se arriscando muito. Até parece que ele é o único profeta em Israel. Ele disse que só ele ficou como profeta. Todos os outros foram mortos por Jezabel. Com exceção de meu marido, de Joel. E por que eles não lhearam? Veja o contraste, Leia. São centenas de profetas de Baal e apenas um profeta do Senhor. Elias quer covar quem é Deus com apenas a voz de um único homem. Elias fala com toda essa ponta, mas também ele se escondeu esse tempo todo. Elias não está se escondendo, Finéas. Está obedecendo a Deus. O que é muito diferente. Ele só estava se preparando para esse momento. Baal e Aserá já demonstraram ser verdadeiros e generosos com quem os segue. Baal e Aserá são poderosos. Merecem e devem ser reverenciados. Então provem. Provem! Neu! Em nome do Senhor, o desafio é isso. E qual será o desafio, Elias? Não importa. Seja qual for o desafio, nós aceitamos, majestade. Baal e Aserá são fortes. E não temem um Deus invisível. Tragam dois bezerros. Dois bezerros? Pagarei pelos bezerros. Deus free for o desafio, Tragam dois bezerros, Tragam dois bezerros, Tragam dois bezerros, Tragam dois bezerros, A CIDADE NO BRASIL 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 Será que ainda demora muito? Morreremos escurricados com esse sol, antes que Baal e Acerá mandem fogo. Talvez os deuses estejam testando a paciência do profeta Elites. Enquanto permite que seus sacerdotes se matem. Bom teste esse. Vamos aguardar mais um pouco. Até quando vamos ter que esperar? Doine mais alto! Ele é um deus! Pode ser que Baal esteja ocupado, ou então pode estar viajando. Não, já sei. Ele deve estar dormindo. Grite para que ele acorde. Grande Baal! Responde-nos, Grande Baal! Atende-nos! Prova o tempo da Baal! O que o senhor deseja de nós, Sr. Baal? O que o senhor deseja de nós, Sr. Baal? O que é o dia? O que o senhor deseja de nós iremos usar Porto Acerá má? O que o senhor está fazendo? O que é importante? O que o senhor… Está a ότι o senhor็ 45. Os deus pésar rápido! O que você tem registrado? Grande Deus da fertilidade Nosso sangue te oferecemos Agora Concede-nos o fogo Responda-nos rápido, majestoso mal Responda-nos rápido, majestoso mal Responda-nos rápido, majestoso mal Eu devia ter mandado uns servos passarem para vender estátuas de Baal e Aserá mais cedo Essa é boa, senhor Finesse E como seria oferta? Compre dois de Deus pelo preço de um, pague três e leve cinco? Achei eu liquidava meu estoque Eu não quero mercadoria parada Eu acho que os sacerdotes e as sacerdotisas de Baal e Aserá Vão morrer de cansaço 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BANASSES E EFRAIM A CIDADE NO BRASIL 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 Mas isso é um absurdo. Ele ia se afrontá-lo acabando com a água do reino. Levem os outros quatro cântaros também. Pelo visto, o rei está muito interessado pelo desafio. Será que finalmente ele abrirá os olhos? Depende do resultado de tudo isso. Mas eu não estou entendendo mais nada. Deixam mais outros quatro cântaros! Impossível. Não há mais como conseguirmos essa quantidade agora. Deus nunca pediria nada que não possamos dar, Jazzy. Venha. Venha! Vamos, Jazzy. Venha! 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 Amém. 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 Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme Tua Palavra fiz todas essas coisas. Amém. 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 Senhor, responda para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste voltar o coração deles. Amém. Eu não farei. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ficamos. Mais uma vez, o Senhor provou o seu poder diante de falsos deuses. Agora, acabe com os profetas de Baal e nenhum deles fuja. Acabe, soberano! Você vai permitir isso? O Senhor vai permitir isso? Elias, já não provou quem é Deus? Deixa eu acabar com quem tem nos enganado até aqui. A CIDADE NO BRASIL Vamos descer ao rio que solta. A CIDADE NO BRASIL Pelas suas mãos sujas. Muitas crianças inocentes morreram sacrificadas por um Deus que não existe. Enganaram. Chegaram todo Israel para adorar seus ídolos. Hoje pagarão por suas abominações. Solta-os! Desgraçado! Solta-os! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfile PELAS要 Essa é a bатьira. Semão na Coletão vete. Voil do perigo expecting-laretaシa. Estísse, J mission đi! PELASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sobrou nenhum, Elias. Sobe de volta ao monte, coma e beba, porque há ruído e uma abundante chuva vindo. Vamos voltar ao monte Carmelo. Mas, Senhor, obedeça. Vamos lá. 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 Amém. 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 Sobe agora. Olhe para o lado do mar e me diga o que vê. Não há nada, senhor! Não há nada, senhor! Não há nada, senhor! Profeta! Profeta! Não há nada, senhor! Andem logo! O rei deve partir antes da chuva! O vento está muito forte, senhor Obadias! É um passo para a frente e dois para trás! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Não há nada, senhor! Não há nada! Não há nada, senhor! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Você está destruída a tempr08 e um homem Быpanel. Eu os guiarei até Israel!